Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis Vamos gritar o dia de hoje, com amanhã só pertence a Deus, a vida é louca Deixa eu falar no chão O que tiver que ser, será meu? Tá escrito, mas a estrela vai reclamar com Deus Imagina a voz de alto, ou de sincron, hein? Indo aqui, indo ali, só pano de pai e velho Deixa eu falar no chão Só ... Essa é a bair... Essa é a bair... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.